Vem, filhos. Vem. Vem, filho. Vem. Ó, ainda tá vendo a clica de controle, tá? Bláê, rapaziada. Seja aí muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Os Casos de Brau. It's me, Junior, from Sandy Junior's lore, tá ligado? O vídeo de hoje vai tá eu aqui, pisca, voltando a jogar. Voltando a jogar no controle, como vocês podem ver ali embaixo. O B, o A, select, tá ligado? Vou tá a jogar no controle, tá ligado? Não tem nem muita... Vou de... de Artemis, porque eu tô amassante de... Mas é só pra testar o controle mesmo, tá ligado? Porque, tipo, pra quem não sabe, eu tava jogando no teclado até pouco tempo atrás. Aí, pô, o controle tava moscando aqui em casa. Ah, vou gravar o vídeo. Vou gravar um vídeo jogando de... de controle, tá ligado? Ah, acabei de chegar em casa. A DreamHack tá rolando aí. Vem, filhos. Vem. Vem, filhos. Vem. Ó, ainda tá vendo a clica de controle, tá? Let's goooow, what the hell? É de Rocket também, que eu clicava... Pô, clicava as fucks de Rocket, tá? DreamHack tá rolando. As casas tão fazendo live na Twitch, no YouTube lá, fazendo Watch Park. 90% dos BRC foi de base no NB2B2, é de Red. Olha a moto passando. Olha a moto lá, cara. Olha o de Beca. Tá só o... Candy West no... Na Loserass ainda. Eu... Colocaram o Yus e o Faison contra o... Contra o Lores e o Kai. É muito injusto que eles fazem isso, velho, nas Brackets. Eu não sei se as Brackets são automaticamente geradas. Provavelmente são, mas se são automaticamente geradas, é muito injusto, tá ligado? Porque, pô... Os motherfuckers da South America já são, tá ligado? Já são pouco. E já botam pra lutar um contra o outro, tá ligado? É sacanagem. Tipo, tudo bem que isso inevitavelmente acontecesse... Dois BRZ fossem pra... Pra as finais, tá ligado? Pra grande final. Mas não, tá ligado? Esse aqui é na Loserass ainda. Ó. Ó. Neutral. Light. Ó. É. Dá jump. Sede. E dá um SIG. Ai. Mas vamo lá, vamo lá, vamo lá. Morra, filhos. Morra, filhos. Se f... Morra aí, caralho. Morra. Porque é uma SIG já regaça aí, já. Tchau. Ah, mano. Tá tão bosta jogando controle assim, não, mano. Eu diria. Ih, eu tenho que... Puta, é verdade. Eu tenho que fazer emote, velho. Tenta dar uma cair no chão. Dá até uma vista aqui. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Akno e o Blaze ganhou do Java e do Fake de 3-2. O Fendi West ganhou de 3-0 do Anime e do UBS. E o Saki e o Vecina perderam de 3-1 pro Dog e o CXTI, tá ligado? Agora, quem são esses malucos? Ah, não sabe. Infelizmente aí, tá ligado? Ah, deixa eu jogar de GS hoje pra ver como é que tá. Não me engano, de maguear. Era pra mim que tá acompanhando esses campos, tá ligado? Só que se eu falasse um A de algum gringo, eu já ia ser banido do meu próprio grupo, tá ligado? Enfim, sobre o assunto do vídeo, jogar no controle. Eu não sei muito bem se eu vou permanecer no controle, tipo, honestamente falando. Porque eu já sou muito bem acostumado no teclado. Putz, esqueci de tontar. Talvez eu migre pro teclado. Mas se eu não tiver nenhum teclado, tá ligado? Eu vou ainda saber clicar no... Tome? 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 Ah, puta! No controle, tá ligado? Ah, tá maluco, cara? Fala da GS dele, mano. Ninguém habla da GS do... Do monstro, cara. Você acha que eu tenho cor preta dele por quê? Ó, 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 ó. Ter? Ó. Não dá de pra cima não, filho. Ó, ó, ó a pressão, ó. A pressão, ó a pressão, ó. Ter, ó. Tá sem recurso, tá sem recurso, né? Mas eu não serve. Sou o Júnior, rapaziada. Sou o Júnior, prazer. Ah, tá ligado, né, pai? Obliteration, porra! Um f*** de trota! Como é que é a voz do Júnior? Ele fala meio assim, né? Ela é meio nordestém. Uma coisa que eu nunca vi é a Battle Boots no controle. Acho que eu nunca cheguei a jogar de Battle Boots. Não, na verdade, acho que eu já cheguei a jogar. Só que tava no Xbox e odiei jogar de Battle Boots. Ó, mano, tô no controle, tá ligado? Tá passando meio bosta controlar por aqui mesmo. Não sei como o Wesley consegue, véi. Inclusive, se o Wesley estiver assistindo esse vídeo, mano, ó no seu cu, cara, sei lá, véi. Meu Deus! Por que que ele é Lord Master? Por que que o nome dele tá invisível? O que é isso? O que é que se destontar de novo, véi? Mano, quem é esse cara? Deixa eu pegar as Boots aqui e fazer uma pelícia de Boots. O que é que ele parece um bot jogando? Esse paque é, véi. Será que não apareceu o bagulho de desconectado? Deixa eu ver se dá um bot. Ó o Junior. Ó o... Ah, é. É bot. Bruh. Lord Master. De Android, Lord Master. Monstro. Ah, mano, tá aparecendo tão ruim. Tocar de Boots. Não, mas também não é parâmetro porque, pô, é um bot, tá ligado? Eu vou printar esse bagulho aqui, calma aí. Calma aí, rapaziada, eu vou printar aqui. Sei lá, véi. Sei lá, eu só fiquei em pasmo com o título dele. Enfim, última partida. Talvez eu vá com o Deus da Carredada, tá ligado? Na verdade, mano, não sei que não é o Deus da Carredada. Que é o EdsonBH. Vamos ver se ainda tá afiado, né? Esse folador de Dima 3000 do Junior. Ai, que soninho. Tá, esse vídeo aqui eu vou ver se os casos ainda tão em live. Porque, pô, tá rolando Brawl ainda. Mano, tá fã. Meu Deus, véi. Por que eu tô jogando desse jeito? Calma aí, eu vou ter que te dar um jeito. Botão A, desconto, ele aqui tá meio zoado. Talvez seja por isso que eu tô migrado pro... Pra onde, filhos? Pô. Da Elix Wagnerizar pro outro lado? Xiii, mano, c***. Mano, minha defesa aqui é esse folador de Dima, não de platina. Mano. Mano. Virou infernozinho. Ai, cara... Matou, hein? Vou jogar só de Rocket Capitão. Ó o busão. Vai voltar mesmo? Viado. Quem tá jogando de X? Só pra ver. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, a movimentação. A movimentação do garoto. Uau! Tá punido? Não, não vou. Mano, eu devia jogar Campa, véi. Ai, que se foda. Pô de Campa, caralho. Participar do VK um campo. Mas é da conclusão aqui. Joguei no controle, depois de muito tempo jogando no teclado. O que eu acho? Eu acho que eu... Vou jogar no teclado, que é mais. Pela, véi. Mas eu não quero até que me acostumar com o controle de novo, véi. Já tô... Tô hello out jogando de teclado. Eu não quero, tá ligado? Não. Esse foi o vídeo aí. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha, se inscreve. O servidor dos casos tá na descrição. Seja membro também, pra ter prioridade nas lives. E é isso, mano. Eu vejo vocês na próxima semana, véi. Não joguem no controle. No nome de Jesus. Falou. O que eu faço com esse controle agora? Enfim na minha... Pró, brota com o UB, caputa colando, paguei no PayPal. Da forja, dá no vídeo, deu like no Insta, com a bunda, pula, não liguei, cero sal. Ué. Não liguei pra nada. Saca a sama errada. Ela pede bala. Chupa aqui na embala. Pró, tá com o UB, caputa colando, paguei no PayPal. Da forja, dá no vídeo, deu like no Insta, com a bunda, pula, não liguei, cero sal. Tchau, tchau, tchau.